Fala galera do canal, o que te dá que eu tenho que mostrar muito isso, que divertido está... É, eu deveria estar me ajudando a minha guilda na porrada, sim, mas depois do vídeo, primeiro eu tenho que mostrar isso. Vejam o boss, como é que ele está se comportando. Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Logo logo vocês verão o boss sendo jogado na casa do caralho e voltando com o HP cheio. Ah, é muito louco isso. Olha lá, acontece de novo. Realmente. É, parece que o maluco não sabe ler em ler português. É, parece que eu só estou aqui para gravar agora. Ali tem pessoas se matando, ali tem pessoas se matando. O Jango indo para o reset. Resetou o Jango. Tem todo mundo resetando o Jango, galera. Mas é isso. Tudududududu